Entrem, rapazes. Finalmente. Eu estava te esperando, Chapolin Colorado. E na verdade, me decepciona saber que você é tão fraco quanto seu pai. Acho que você veio aqui atrás disso, não é? Isso não salvou seu pai. E acho que também não vai te salvar. Você tem ideia de quanto dinheiro foi gasto? Quantos homens foram perdidos? E tudo isso, pra quê? Fala! Eu estou aqui na sua frente e você nem sequer tem a coragem de me falar nada. Você é um fracassado. Igual ao seu pai. Matem esse lixo! Dom Paquito! Não contavam com minha astúcia? O que é que você quer? Dinheiro? Mulheres? Homens? O que você quiser? Eu esperei toda a minha vida por esse momento. A única coisa que eu quero é te ver morto. Caralho, velho! Teve sorte, hein? Minha sorte acabou de começar. Cadê ele? Achei ele agora! Rápido! Achei ele agora! Rápido! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.